Qual a importância das rádios e TVs comunitárias para o Brasil? Fundamental para a democracia. Quanto mais rádio livre estivermos, mais informação livre chegará à sociedade brasileira. É por isso que temos que defendê-la. Por isso que concessão de rádio e televisão comunitária não pode simplesmente passar por aqui. Ela tem que ser acompanhada por associações e acompanhada pela sociedade brasileira. Rádio comunitária é o resultado de uma longa história de democratização política. Elas foram discriminadas, perseguidas no passado e avançamos muito nos últimos anos. Mas precisamos cada vez mais de organização da sociedade para termos rádios livres e para tê-las como instrumento de fato democracia. Por exemplo, as TVs comunitárias no Brasil são no cabo. Então está no gueto. A TV comunitária é no gueto só para quem pode pagar. Já é uma incoerência numa legislação brasileira. Como você vê, o senhor vê o acesso dessas TVs comunitárias à onda aberta do modelo digital, assim como também as rádios comunitárias ao modelo digital, e o acesso ao financiamento que hoje vai todo para a mídia comercial? É. Temos que avançar nesse aspecto. Embora nos últimos períodos a legislação tenha possibilidade, inclusive, o direito de rádio comunitária, porque era crime há 10, 12 anos atrás, a utilização de rádios livres era tratada como crime, e temos avançado nesse aspecto, e temos avançado na legalização e no funcionamento, mas comunicação é um instrumento de poder, e um instrumento de poder que continua muito controlado nas mãos de poucos. Então, precisa de mobilização popular para ser possível cada vez mais a democratização do acesso. Porque, embora as rádios sejam livres, de fato, o acesso e o financiamento é algo pouco ocorre, pouco acolhido, não somente pela legislação, mas pelas ações do Executivo. O boicote vem pelo econômico, né? Mata-se pelo econômico. Em especial por isso. Embora tenha tido direito de funcionamento, existe direito de funcionamento, não se tem o direito de existir, porque não se tem caminhos de financiamento das rádios, das TVs comunitárias, e acaba aqueles que, e acaba muitas vezes, aqueles que são comerciais conseguindo concessões de rádios e TVs comunitárias, que acabam não cumprindo o papel comunitário que deveriam.